Durante o Dia da Visibilidade Trans, um evento no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania homenageou ativistas que promovem direitos humanos e políticas para a comunidade LGBTQIA+. Além do reconhecimento, um raio-x foi apresentado sobre os dados de violência contra essa comunidade. O Ministério da Saúde aproveitou a data para lançar a campanha Travesti e Respeito, que visa combater a discriminação e garantir o acesso dessa população aos serviços públicos de saúde. O programa reconhece a identidade de gênero enquanto marcador de diferença para essa comunidade e que deve articular ações já existentes e novas para garantir o maior acesso a serviços ambulatoriais e cirúrgicos em todo o Brasil, mas eu estenderia a todo o cuidado, inclusive o cuidado na saúde mental. É uma luta que não é uma luta só de vocês, permitam-me dizer isso. É uma luta pelo Brasil. É uma luta pelo aquilo que o Brasil tem de mais importante, aquilo que o Brasil tem de mais relevante, que o Brasil tem de mais profundo. que é justamente essa possibilidade de construirmos juntos um ambiente social e político em que todos, que todas, tenham o seu lugar. Então, eu acho que, neste momento, nós estamos reafirmando o nosso compromisso, não é apenas com as pessoas trans, com as pessoas LGBTQIA+. Nós estamos reafirmando o nosso compromisso com o Brasil.